Alô, boa tarde, colegas. Obrigado por terem retornado tão prontamente. Estou aqui para apresentar quem dispensa apresentações, nosso colega Eduardo Fernando Apio, pós-doutor em Direito Constitucional, isso, e o Juiz Federal em Curitiba vai nos dirigir palavras importantes e necessárias para a compreensão desse problema que nós estamos apresentando aqui. Apio, por favor. Obrigado, Marcelo. Muito gentil. Eu agradeço, antes de mais nada, o convite da Imagens e, principalmente, a atenção de todos vocês. Ao contrário da maior parte das atividades da Imagens, que englobam servidores, público externo e também os juízes, fundamentalmente os juízes, claro, em termos de vocação administrativa, nós hoje temos um grupo exclusivo de juízes. Por isso, eu vou adotar um tom absolutamente informal. Nós estamos num grupo quase como uma reunião, então, me perdoem a falta de formalismo nesse caso, mas ela deriva exatamente do fato de que eu estou aqui entre rostos conhecidos, entre amigos, enfim. E, portanto, eu creio que dispensável totalmente a formalidade nesse caso. Eu inicio pegando um gancho, me permito falar de pé nesse primeiro momento, pegando um gancho na fala agora do doutor Balbinotto. Doutor Balbinotto, então, faz um longo arrasoado e todos nós sentimos que, além do grande conteúdo que ele tem, existe uma angústia nele ao falar sobre o tema, porque está falando para um grupo de juízes que trabalha com política pública na área de saúde e tem um tempo muito escasso para falar sobre o tema. Algo que muito o preocupa, seguramente. Dá para ver na fala dele, dá para ver na angústia dele, a preocupação com esse tema e a necessidade de falar para todos os senhores juízes e juízes, dizem, olha, por favor, vamos parar, pisar no freio um pouquinho e pensar a questão econômica também, a questão de custo-benefício, porque da forma como está, o orçamento não vai sobreviver. Mas, acima de tudo, além da angústia dele, não me passou despercebida a fala, a última fala dele, em que ele diz o seguinte, é injusto ser ineficiente. Quando ele fala, é injusto ser ineficiente, qual é a leitura que todos nós podemos fazer dessa fala? Ele não está aqui, na realidade, não é uma crítica à fala dele, é só um gancho que eu pego. É injusto ser ineficiente. Esse é um dado de natureza estritamente moral, estritamente ética, é uma questão muito mais ligada à filosofia do direito, propriamente dita, do que à economia. Então, o discurso dele, durante a fala, foi todo estabelecido, ancorado, nos pilares da economia, principalmente custo-benefício e eficiência alocativa. Todavia, ao encerrar, ele encerra com essa frase, é injusto ser ineficiente. Ora, questões de justiça ou de injustiça, fundamentalmente estão vinculadas à teoria do direito, a teoria da política constitucional ou a questão da justfilosofia, enfim, não importa o nome. O fato é que a gênese desse debate todo está alocada no direito e não na economia. Por isso que eu digo, é importante, sim, que nós saibamos preservar esse nosso espaço, o espaço do debate dentro do direito, porque a economia sem o direito é vazia de ética, é vazia de filosofia, é vazia, essencialmente, de conteúdo, é quase como uma fórmula matemática que se ambiciona capaz de resolver todos os problemas e proferir todas as decisões. E isso, nós sabemos, é uma quimera, não é assim que as coisas funcionam na prática. Portanto, eu, como minha primeira fala, eu busco, nesse gancho, procurar defender esse nosso espaço, o espaço preferencial que é do direito, ocupado pelo direito, porque economia sem um vínculo com o direito é tal qual corpo sem alma, corpo sem conteúdo. E, portanto, quem tem que dar a diretriz filosófica, ética hoje, especialmente no Brasil, pelo andar da carruagem, são os juízes e, essencialmente, os juízes federais que estão trabalhando largamente, amplamente, há muitos anos com políticas públicas, inclusive na área da saúde. Então, esse é o primeiro gancho que eu gostaria de fazer com todos vocês. Segunda questão que eu tinha anotado também, sobre direito e economia. Afinal de contas, a minha exposição, não tenho os slides ali, mas se tivesse, a minha fala está centrada na ideia de justiça social e liberdade dos mercados, que são valores que, aparentemente, se contrapõem, nós vamos ver no curso da exposição, que não funciona bem dessa maneira. Mas existe um conflito latente, sim. O que nós temos no Brasil, enquanto juízes, operadores do direito, ao longo dos últimos 20 anos, doutor Marcelo? Estamos ainda lidando com as sequelas do processo inflacionário. Passamos muito tempo trabalhando com esse tema e rios de tinta, dinheiro, cartucho de computador, toner, não interessa, tratando dessa matéria. Então, por isso que eu falo, temos lidado, ultimamente, sim, com a chamada herança maldita dos economistas. Nós, do direito. Portanto, obviamente, eu não vou buscar na economia toda e qualquer solução pronta e acabada para os meus problemas do direito, na medida em que, até então, nós nos debatimos em resolver os problemas derivados da má gestão na economia, que agora se reproduzem, inclusive no ano de 2014 e agora, 2015, que se pronuncia grande dificuldade econômica e novos pacotes, que serão objeto também de novas decisões no futuro. Então, esse ponto é importante, a preservação do nosso espaço. O segundo gancho que eu gostaria de fazer com todos vocês é a partir da fala do doutor Cristiano, se não me engano, eu anotei aqui ontem. O doutor Cristiano, muito oportunamente, mencionou como um marco histórico, e eu quero situar o meu discurso dentro também desse marco histórico temporal, ele lembrou do 11 de setembro, ele lembrou dos aviões atingindo o World Trade Center, enfim, tinha até ali a foto, vocês todos podem buscar na memória aquela imagem crua da foto de ontem, que é chocante. E eu recordo que eu estive no lugar lá das Torres Gêmeas algum tempo depois, e realmente é chocante ver todo aquele ferro retorcido, todas as homenagens que se fazem aos bombeiros, etc. E realmente é um fato histórico muito marcante. Passados alguns anos, eu volto ao mesmo lugar, num 15 de setembro de 2008, em Nova York, em férias, a passeio, vou andar pela Times Square e, de repente, eu olho para os lados e começo a ver uma série de mensagens pulando naquelas telas gigantes que tem, em que se menciona e se noticia a quebra do Lehman Brothers. Então, aquele 15 de setembro de 2008, quando nem bem haviam sido feitas as homenagens aos bombeiros, às vítimas do 11 de setembro por toda a cidade, porque onde você passa naqueles naquelas estações de bombeiros, você vê as velas colocadas sempre no 11 de setembro, nem bem aquelas velas tinham apagado, estoura essa bomba atômica econômica. Você consegue ver claramente no rosto das pessoas, especialmente porque ali se trabalha muito com banco, a desolação, a aflição. Você recorda quase que intuitivamente as imagens da Grande Depressão, década de 30 nos Estados Unidos, aquelas pessoas que, desesperadas com o problema e com a perda das suas economias pessoais, se jogavam dos prédios. Enfim, é um cenário pesado, trágico. E você consegue, de alguma forma, reviver tudo aquilo, muito embora seja estrangeiro, latino-americano e tenha acompanhado tudo isso muito à distância. Então, eu situo, se vocês me permitem, no 15 de setembro de 2008, um marco histórico para a economia muito mais importante, qual seja a volta da regulação nos Estados Unidos. O que nós tínhamos até então, doutor Marcelo? Nós tínhamos uma ideia forte de desregulação, que foi falado já por outros palestrantes aqui, inclusive pela doutora Paula, e que culminou fundamentalmente com a era Reagan, em que, a exemplo da Inglaterra, nós tínhamos a ideia de que os mercados deveriam estar livres, que a questão da justiça social não deveria ser necessariamente conduzida pelo Estado, e que, portanto, toda e qualquer regulação estatal deveria ser feita somente em áreas imprescindíveis da sociedade norte-americana. A exemplo do que aconteceu na Inglaterra. O que nós tínhamos de história nos Estados Unidos, e falo dos Estados Unidos, por uma razão muito singela, porque, em termos de economia, eles são os principais players, eles são realmente aqueles que fazem a regra do jogo, o Wall Street faz a regra do jogo, muito mais do que Londres hoje, e, portanto, não tem como você falar sobre futebol sem falar sobre o Barcelona, é impossível. Então, obrigatoriamente, nós acabamos tendo que fazer uma leitura do que acontece em termos de história e economia lá, e a repercussão que isso traz para nós todos aqui no Brasil, porque as repercussões são imediatas. Hoje, no mercado global, são quase que automáticas do que acontece lá. Então, antes disso, tínhamos Keynes, tínhamos Roosevelt, década de 30, a grande depressão nos Estados Unidos, e grande intervenção do Estado na economia. O Estado intervindo para promover, para fomentar o pleno emprego. Então, vocês, melhor do que eu, recordam grandes debates envolvendo o Executivo, o Judiciário norte-americano, que, fundamentalmente, culminam com a consolidação da posição do Roosevelt, no sentido de que o Estado deveria, sim, interferir na economia em casos de grave depressão econômica. E essa cultura, de alguma forma, afrontou toda a tradição norte-americana e todo o liberalismo. Então, quando você vem agora para a era Reagan, você reconstrói as bases de uma antiga tradição, não esquecida no tempo, obviamente, porque esses debates acontecem e são atuais desde então, desde a década de 30. Desregulação dos mercados. E agora, em 15 de setembro de 2008, a ideia de nova regulação dos mercados. Então, nós temos uma alternância, uma mudança abrupta, histórica, fantástica, do ponto de vista da economia, da década de 70, da década de 80 e agora para, fundamentalmente, depois da eleição do Obama em 2008. O Obama se elege muito embalado por essa bandeira, no sentido de resgate do papel interventor do Estado e de regulador da economia, isso produz, traz a ele votos, além do carisma pessoal que ele possui. E o fato é que, logo na sequência, nós temos a edição do Sherman Dock Act, eu não estou, é o Sherman Dock Act, eu acho que é o nome inteiro do ato, não estou recordado agora exatamente, mas esse ato, ele vem ao quê? A propiciar uma firme regulação de Wall Street, coisa que até então se imaginava impossível, porque Wall Street tem forças próprias, muito poderosas, e, portanto, a economia até então fazia com que os governos eleitos se dobrassem à sua vontade. Com a edição desse ato e da nova regulação, nós temos um novo mundo hoje. Antes se falava só em desregulação, agora nós falamos em regulação, antes em não intervenção, agora nós falamos em intervenção do Estado na economia, e esse é o cenário das coisas hoje nos Estados Unidos. Então, o Obama, além de propostas muito polêmicas, como o caso mesmo da intervenção na área da saúde, que é a regulação econômica, em última análise, porque o Obama Act, ele obriga que os particulares comprem, adquirem, adquiram uma pólice de seguro de saúde, mas o fato que a principal mudança foi essa intervenção, que era a bandeira, a promessa de campanha dele, vamos voltar à Wall Street, vamos colocar a ordem na casa, vamos tentar limpar minimamente a economia para que ela possa sobreviver. Esse é o Estado das coisas. Então, o que nós tínhamos até então em termos de desregulação, temos agora em forma de intervenção. Até então, dois autores, se os senhores quiserem ler, eu gostaria de indicar, eram os mais importantes em termos de liberalismo econômico nos Estados Unidos. Dois textos que são de seminal importância, o primeiro deles é do Milton Friedman, que é o Capitalismo e Liberdade, Capitalism and Freedom, e o segundo, do Hernando de Soto, que o nome do livro seria, em português, O Mito do Capitalismo, por que o capitalismo é bem sucedido nos países do Oeste e por que é mal sucedido no resto do mundo. Nesse primeiro livro, no livro do Friedman, ele estabelece, ele que é muito ligado historicamente ao Hayek, ele estabelece as bases, as premissas de um Estado de liberalismo econômico, de intervenção mínima do Estado na economia, inclusive uma das propostas dele é que o Estado seja retirado do setor de previdência social. Tem várias propostas polêmicas, mas é o grande clássico de economia nos Estados Unidos. E eu só o li por força de um curso que fiz em Washington sobre alguns fundamentos muito básicos da economia. Na realidade, eu sei muito pouco sobre o assunto. O segundo livro, do De Soto, fala sobre a importância da regulação da propriedade como base do capitalismo. Antes, aqui, um dos oradores falou, o que me antecedeu, mencionou a questão da observância dos contratos, da segurança jurídica como bases fundamentais para o sucesso de um sistema capitalista que funcione bem. e o Hernando De Soto, que é um peruano, escreve em inglês, o Hernando De Soto vai mencionar, ele faz um apanhado histórico e acaba por chegar à conclusão que o respeito à propriedade e, acima de tudo, a titulação da propriedade, porque dela você vai extrair a possibilidade de financiamentos, de apólice, enfim, a titulação de uma propriedade, muito mais do que a posse, te permite um ingresso facilitado para entrar no mercado econômico. E, fundamentalmente, através de hipotecas. Hoje, obviamente, que o texto do De Soto, por razões óbvias, não estaria, não seria tão lido na medida em que o mercado de derivativos dos Estados Unidos funcionou muito à base dessa ideia de que você, tendo a propriedade, você poderia criar múltiplos produtos financeiros e isso também iria, de alguma forma, alavancar a economia e nós todos sabemos o que nisso resultou. Mas o fato que essas duas obras, eu gostaria de indicar, o texto, parte do texto, inclusive, está indo com o material, junto com o artigo que eu preparei sobre essa exposição. Então, fiquem tranquilos, não precisa anotar nada, está tudo seguindo, se desejarem. Bom, eu estava recordando aqui da fala do Dr. Marcos Nóbrega, que é aquele pernambucano muito divertido, muito engraçado, e ele mencionando da questão da teoria dos jogos e outros temas afins, ele lembrando também que ele não ganhou direito na economia, fez a economia, que ele não ganhou direito dinheiro no direito. E eu pensei, eu sentado ali, rindo como todo mundo, disse, olha, mas esse cara está perdendo uma oportunidade ótima de ganhar dinheiro como comediante, em stand-up, porque o cara é muito bom, é muito engraçado. E uma das falas dele, que ele mencionava da teoria dos jogos, que é uma teoria importante, a primeira vez que eu ouvi falar dessa teoria foi através de um colega nosso, lá de Florianópolis, o Jurandir, não é, Gustavo? E o Jurandir, quando voltou da Inglaterra, fez o curso dele, eu fui visitá-lo, eu trabalhava em Florianópolis, e o Jurandir, eu perguntei, o que você estudou lá, Jurandir? O Jurandir, não, a teoria dos jogos, e tal, e eu pensei, mas o que esse cara foi estudar? Em vez de estudar filosofia política, art, não sei o quê, eu nem sabia o que era a teoria dos jogos, e a teoria dos jogos, ela é absolutamente fundamental para você trabalhar mediação, para você trabalhar métodos de conciliação, e o Jurandir, além de bom mineiro e bom conciliador, ele se mostrou, graças à aplicação teórica, prática, daquilo que ele aprendeu em teoria, talvez o melhor conciliador aqui da quarta região, realmente se mostrou um talento nato, aplicando conceitos que são muito simples, teoria dos jogos, se nós pensarmos, por exemplo, o Waze, o aplicativo que ontem, para mim, serviu, foi de pouca valia, viu, Marcelo, porque eu demorei 40 minutos para chegar no shopping Praia de Belas e cliquei no Waze primeiro, mas a ideia é de cooperação, a ideia é de que, se você retroalimentar essa máquina cooperativa, como o Waze faz, obviamente todos vão usufruir dos resultados benéficos dessa cooperação. Então, trabalhar isso em conciliação, e hoje a palavra do momento é conciliação, por decisão da atual gestão do Supremo ou por questão da nova lei, enfim, hoje se fala muito em conciliação e nós vamos passar ainda ouvindo falar muito sobre conciliação. Então, eu entendo na minha modesta leitura que a questão da economia, essas teorias econômicas, elas são muito mais úteis para nós na conciliação, na mediação, eventualmente arbitragem econômica ou análise ou judicialização de contratos que envolvam grandes empresas, enfim, questões que não são necessariamente, não fazem parte da nossa rotina do dia a dia. Eu tenho uma certa dificuldade, viu, Paulo, em fazer uma aplicação da teoria econômica nas decisões individuais que eu vou ter que proferir em casos ou mesmo em ações coletivas. Por que isso? Porque eu precisaria, em última análise, depois de decidir, depois de proferir da decisão, eu teria que fazer um corte e uma ligação imediata com fazer uma verificação dos efeitos econômicos que a minha decisão iria produzir. E se os efeitos econômicos da minha decisão fossem, do ponto de vista econômico, ineficiente, gerassem ineficiência alocativa, eu teria que rever os passos e, eventualmente, adotar uma segunda posição ou, pelo menos, colocar aquilo como um contravalor na forma de decidir ou o Supremo na hora de decidir também na modulação dos efeitos. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso. Por quê? Quando você faz análise de um caso individual, se você começa a se utilizar de argumentos de economia para deixar de otorgar o bem da vida a A para otorgar a B, você vai estar negando a tutela jurisdicional em última análise ao A. O A tem o direito à aplicação do sistema de direito. Então, o sistema é ainda positivista, o sistema é que é o cieniano e, portanto, a previsibilidade dessas pessoas se baseia na ideia de que vai ter o bem da vida aplicado ao interpretado à lei dentro de uma perspectiva do subsistema do direito e não a partir da economia. Então, negar o bem da vida dessa pessoa nesse caso ou mesmo uma tutela coletiva tem uma certa dificuldade porque isso seria em última análise romper, primeiro, com a isonomia, segundo, com o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional lá do inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Então, muito embora o pano de fundo do evento seja exatamente isso, eu acho que é importante que seja, eu faço uma leitura da importância dele na conciliação e vejo ele com uma certa timidez, pelo menos hoje, no plano da tutela jurisdicional individual e mesmo em algumas questões coletivas de caráter retrospectivo. Eu vou abrir com essa fala, depois, no final, eu vou fazer um fecho de que maneira que eu entendo que pode sim ser útil isso aqui na nossa prestação jurisdicional, a questão da análise econômica do direito. Quando você fala de economia, quando você fala de direito, fundamentalmente, o que nós temos, o que nós assistimos durante esses três, esses quatro excelentes dias de exposição, é a questão das decisões racionais, é o ponto de vista, o objetivo de um ser racional que decide qual é a melhor decisão, que decide qual é a melhor posição de forma a maximizar a sua condição, de forma a reduzir ou minimizar os seus riscos e também o custo. mas a moderna economia ou a contemporânea economia trabalha muito com a ideia do desejo, trabalha muito com a ideia das preferências individuais e tanto é verdade que o Kahneman em 2002, que é um autor importante, trabalhou com essa ideia do uso da psicologia para a economia, porque sabe-se que em última análise, como falou o doutor Luciano Tim, nós estamos falando de pessoas, realmente, aquilo sintetiza, você analisa economia, você não analisa só os números, analisa o comportamento das pessoas, então quando você fala de preferências, você está falando em última análise de desejos, enfim, eu quando eu saí ontem daqui e caí aqui na Ipiranga e o trânsito não andava, eu liguei o Waze, o desejo era de chegar em casa o mais breve possível, enfim, aquilo me levou a tomar uma decisão irracional, porque se eu tivesse parado no shopping Praia de Bela e esperado uma hora e os outros também, aqueles que pudiam, certamente eu teria economizado uma hora e quarenta do meu tempo, ficaria tomando um café, iria, mas não, insisti no Waze, disse, não, eu tenho que ir pra casa porque eu quero descansar, eu quero comer alguma coisa, o desejo me levou a isso e aí uma opção irracional, toco no Waze e o Waze de repente fica sem sinal, acabo parando quase lá no Morro Santa Tereza, desvia pra um lado, desvia do outro, depois de ultrapassar umas quatro, cinco bocas de fumo, consigo com o pouco de dignidade que me resta, voltar pra Avenida Ipiranga e dizer, não, eu morei dez anos nessa cidade, afinal de contas, use a força, você vai chegar lá, acredite na força, Luque, e aí desliguei e não funcionou porque demorei mais uma hora e quarenta, mas o fato é que nós temos essa questão das decisões irracionais que governam as preferências fundamentalmente dos consumidores e também não é muito diferente da questão daqueles que apostam em bolso de valores e outras questões. Todos talvez tenham visto, se não viram, o filme é ótimo, aquele, o Inception, a origem, o Leonardo DiCaprio, enfim, Rodrigo, não sei se você chegou a assistir, esse filme é muito interessante porque ele diz basicamente o seguinte, olha, a semente do desejo humano é uma coisa muito difícil de ser detectada, então, um grupo de mercenários é contratado para implantar a semente do desejo dentro da cabeça de um empresário. basicamente é isso aí, a questão, o desejo, o aspecto subjetivo é muito difícil de ser detectado, mas a expressão dele na economia são as preferências individuais e coletivas e hoje isso tem um papel imenso, fundamental para a economia e não à toa que a Google, cada vez que eu estou entrando para fazer uma pesquisa, ela está capturando os meus dados. Por quê? Porque ela quer saber mais sobre mim, mais sobre os meus gostos, as minhas preferências e com isso dizem os alarmistas, aqueles que dizem que hoje o grande irmão é a internet e o Google, especialmente, com essa gama de informações que eles têm a nosso respeito, eles podem predizer com quase precisão absoluta em matemática o que nós vamos fazer na semana seguinte, no ano seguinte, nos próximos dez anos e, portanto, tudo isso trouxe à tona, então, a questão, novamente, da proteção da privacidade. feita essa breve introdução, longa, na realidade, eu só passaria uma parte mais teórica, então, agora, com vocês também, muito rapidamente, até porque todos nós tivemos uma semana inteira. Esse aqui está funcionando? E, por favor, tendo alguma dúvida, se a direção dos trabalhos me permitiu, doutor Marcelo, até porque estamos entre colegas, por favor, vamos conversando no curso da exposição. Em que medida eu acho importante que nós trabalhemos a questão da economia no direito? Tem um ponto muito sensível sobre o qual eu trabalhei bastante, tempo, e me preocupou muito, desde pelo menos o ano de 2000, tem gente aqui com muito mais tempo de casa do que eu, mas, desde o Ministério Público, eu já vinha preocupado com essa questão das ações coletivas que trabalham, que interferem em políticas públicas. Eu interferi em políticas públicas, inclusive em matéria econômica, e nem sabia exatamente que eu estava interferindo, que eu estava transitando por esse território tão polêmico. Lembro que em Caxias do Sul, em 2001, nós tivemos várias ações coletivas, uma das quais sobre tarifa de energia elétrica, hoje outra importante sobre a questão dos pedágios, a modicidade da tarifa, enfim, houve um determinado momento em que o Ministério Público, porque reforçou a sua posição política e institucional, promovia um sem número de ações, Brasil afora, em todas as subsessões, não era muito diferente do que acontecia naquela época em Caxias do Sul. e passado algum tempo, algum tempo depois, eu percebi que o grau de intervenção das decisões judiciais modificando totalmente uma política econômica de um determinado setor como energia elétrica, era algo a ser visto com grande cautela. Hoje nós temos aí os efeitos da política dos quatro últimos anos do governo federal, na área de energia, nós todos sabemos o preço alto que nós estamos pagando e que vamos pagar por essa intervenção regulatória. Isso que lá existem técnicos que atuam nessa área. Então comecei a prestar atenção no controle judicial de políticas públicas, passei a escrever sobre esse controle na questão dos medicamentos, procedimentos de alto custo em saúde e também na questão econômica, no papel das agências reguladoras, que tinha um papel proeminente há não muito tempo atrás. Fernando Quadros, inclusive, tem um livro brilhante sobre o tempo sobre agências reguladoras, bastante exauriente sobre esse tema e, de repente, tudo isso foi redesenhado, reescrito por uma nova modulagem econômica, uma nova proposta pelo menos dos quatro últimos anos de governo de grande intervenção na economia, inclusive na regulação de preços, o que realmente é algo muito delicado, porque quando você fala de regulação de preços você vai acabar criando alguma assimetria no futuro, algum problema e é o que nós estamos assistindo. Então, daí surgiu esse meu interesse. Como regra geral e um dos autores que foi citado diversas vezes aqui, inclusive pela doutora Cláudia, que fez uma brilhante exposição também, ela menciona o Cass Sunstein, foi mencionado também agora pelo doutor Balbinotto aqui, o Cass Sunstein, que é um autor importante, o Cass Sunstein, como provavelmente alguns de vocês já leram nesse No Custo dos Direitos, na realidade ele está só querendo explicitar o fato de que todos sabem que para comprar um medicamento, para comprar uma vaga em hospital e UTI custa caríssimo e quando o Estado custeia isso, isso sai do bolso do contribuinte, mas poucos percebem a outra faceta, a faceta oculta de quando você protege a liberdade de expressão, o direito de diálogo público, você também tem um custo importante, quando você realiza eleições, você tem um custo para isso. Então, o Cass Sunstein, às vezes ele é lido e aplicado, como fez ali o Sr. Balbinotto, é muito mais, menos com o sentido daqueles custos sociais evidentes dos direitos sociais e muito mais nessa leitura que se faz do custo dos direitos individuais. Obrigado, Marcelo, não mereço. Mas o fato é que o Cass Sunstein hoje, por exemplo, é um dos conselheiros, dos doutrinadores do Obama e o Obama, todos nós sabemos, não é um liberal do ponto de vista econômico, é um liberal do ponto de vista político, enfim, mas não econômico. Ele é casado, inclusive, com uma funcionária de altíssimo escalão do governo Obama e é um consultor informal do governo Obama para grandes questões, questões de políticas públicas. Então, certamente, a mensagem do Cass Sunstein é uma mensagem no sentido muito mais voltada a justificar a regulação do Estado em linhas gerais do que em retirar o Estado do plano da regulação. E o Cass Sunstein tem um livro muito bom que acabei tomando de empréstimo para a apresentação de hoje, que é o Mercados Livres, Free Markets and Social Justice, então, que são os Mercados Livres e Justiça Social. Esse livro dele é publicado em 97, é um livro bastante interessante, traça todo o histórico sobre a regulação dos mercados nos Estados Unidos e, fundamentalmente, quando você fala de Justiça Social, você está falando, você não está falando isso, pelo menos nos Estados Unidos, em tirar de A e dar para B. Tem uma regra básica no direito, na tradição da Common Law, tanto em Inglaterra quanto nos Estados Unidos, de que o direito foi criado, entre outras razões, para evitar que se aplique a regra do tirar de A para dar para B. Esse é o exemplo que eles usam, ele é rotineiro, ou seja, você não pode retirar o bem de um indivíduo sem lhe pagar a justa indenização e não pode também realocar patrimônio sem uma justa e prévia indenização do Estado. Você não corrige as desigualdades sociais através desse mecanismo e, muito menos, obviamente, como todos nós sabemos, através da prestação jurisdicional. A Justiça do Trabalho já foi criticada no passado em relação a esse aspecto. A Justiça Federal, no aspecto previdenciário, em alguns momentos, também é criticada de forma justa ou injusta, não interessa o fato que se critica também essa ideia de vamos tirar de um para dar para o outro, para corrigir desigualdades sociais. Quando se fala Justiça Social nos Estados Unidos, nós estamos falando fundamentalmente em análise do poder de tributação. O instrumento clássico para fazer redistribuição e correção de Justiça Social é o poder de tributação. Então, essa é a ênfase do que é Sanz que está aí nesse livro. E por que eu menciono isso? E aí é importante, resgatando aquele gancho que eu fiz no início, é muito importante falarmos sobre sobre a... Eu vou falar de pé que eu acho que é mais fácil. É muito mais importante, viu, pessoal, nós falarmos um pouquinho sobre filosofia política do que falarmos sobre economia pura, porque, senão, é difícil dar-nos uma orientação para o nosso trabalho. Quando você fala de Justiça Social, você tem que definir qual é a teoria de justiça que você está abraçando. Não há dúvida sobre isso. Nós temos uma constituição de molde capitalista, mas, antes disso, tem toda uma filosofia política e, fundamentalmente, uma filosofia que diz respeito de que maneira nós vamos distribuir os chamados escassos recursos que pertencem a última análise. a todos, dentre os membros da comunidade. Nesse sentido, tem um autor de grande importância que é o John Rawls. A professora portuguesa mencionou isso, inclusive, na primeira exposição. Chegou a citar o nome do Rawls, que é um just filósofo norte-americano mais importante. E o Rawls tem, no livro dele, uma teoria da justiça, que é publicada pela Martins Fontes em língua portuguesa aqui no Brasil. Ele menciona, fundamentalmente, duas ideias capitais sem as quais nós vamos ficar transitando no vazio, querendo aplicar teorias de economia e tal, sem termos muito claros os pressupostos, o chão no qual nós estamos pisando. Nós precisamos ter um pilar sólido para erigir uma construção, uma arquitetura jurídica nesse caso. E a teoria da justiça, realmente, ele acaba fazendo uma harmonização do liberalismo econômico com a importância do resgate social que se faz dos mais necessitados. dois princípios fundamentais da obra dele, que é uma obra extensa. O primeiro princípio diz, basicamente, o seguinte, que talvez seja o mais importante, o princípio de que você só justifica uma acumulação de renda no degrau superior, no andar superior da economia, entre os mais ricos, se você puder, com isso, também implementar uma melhoria das condições sociais daqueles que estão na base da sociedade. Isso é muito, muito relevante, porque o que nós temos hoje, o Piketty, esses autores novos que estão na onda, digamos assim, surfando na onda, todos trabalham e insistem em algo que está se tornando um consenso, até pelos números que ele apresentou, de que os últimos anos têm sido marcados pela acumulação de recursos numa camada muito estreita da sociedade, tanto na França quanto nos Estados Unidos. No Brasil, ele não conseguiu fazer porque os dados eram insuficientes. Mas não vejo como aqui no Brasil estejamos muito distantes disso. Então, nós temos esse fenômeno que se apresenta e o John Rawls é importante nesse sentido. Ora, se justifica uma assistência àquela camada que está embaixo? Sim, porque, afinal de contas, nós vivemos num grande contrato social e, portanto, você auxilia quem está em cima desde que o pressuposto seja que quem está embaixo também. Então, não se fala de forma nenhuma em redistribuição aleatória de recursos, expropriação de propriedade, respeito aos contratos. Não se trata de nada disso. Se trata de, de alguma forma, harmonizar esse tradicional liberalismo econômico que é claro nos Estados Unidos e na Inglaterra com algumas ideias de justiça social em última análise. Esse é um princípio importante. E ele também menciona com o segundo princípio que, em linhas gerais, eu estou resumindo, que a assistência àqueles descapacitados é de fundamental importância. Porque se trabalha muito com a ideia de responsabilidade individual. Ora, aqueles que foram selecionados por uma loteria natural, que já nasceram com descapacidades físicas ou intelectuais, obviamente o Estado sempre vai ter que estar presente em lhes assistir. Então, desses dois princípios, nós podemos retirar consequências importantes no plano prático, uma das quais eu cito aqui, também puxando um pouco o tema que me antecedeu. Quando nós falamos de medicamentos, por exemplo, a suspensão de tutela antecipada lá do ministro Gilmar Mendes, que tentou de alguma forma fazer um arrasoado, tentou densificar um pouco mais os critérios para a nossa atividade no dia a dia em matéria de medicamentos especiais e procedimentos eletivos de alto custo, ela, de modo algum, ela proscreve, ela retira a possibilidade de que uma pessoa com muitos recursos, que o filho do Antônio Hermílio de Moraes, que o filho do dono do Banco Safra, vem e busca um medicamento especial em juízo. Isso é uma construção que se faz, alguns autores tangenciam, como o próprio Ingo, essa ideia, flertam com essa ideia no sentido de que se os recursos são escassos, ora, vamos destiná-los, então, tão somente aqueles que não têm condição financeira de adquiri-los, o mesmo poderíamos fazer com a educação, o mesmo nós poderíamos fazer com todo e qualquer bem público de caráter social. Só que dirão os outros, poxa, mas a minha ideia de Estado é que eu pago impostos altos para ter algum tipo de retorno aí quando eu mais preciso, porque eu tenho as condições, eu não posso buscar em juízo um medicamento. Então, a questão essa de um grande contrato social, ela implica, na minha modesta percepção de interpretar esse tema, que tanto ricos quanto pobres, até porque a Constituição fala expressamente em universalização de acesso a essas políticas de saúde, ela é universal, então ela não proscreve que os que tenham mais condições busquem, através da tutela jurisdicional, aquele medicamento. se do ponto de vista ético isso é ou não contestável, são outros 500. Eu apenas invoco, então, o John Rawls nesse sentido, no sentido de que se é um grande contrato social e se aqueles que estão na camada lá embaixo estão de alguma forma vinculados e ligados àqueles que estão na camada de cima, todos nós podemos sim buscar uma prestação do Estado, tanto em educação, uma vaga em universidade, uma tutela na área de medicamentos, enfim, todos os bens sociais de forma indistinta. Não é porque nós privatizamos hoje no Brasil saúde, educação e segurança pública que nós devemos nos render a essa ideia de que, afinal de contas, as pessoas de classe média, média alta e alta simplesmente não têm nenhum direito. Eu não acredito nessa ideia. Então, o John Rawls ele é importante, nós temos também o Ronald Working que transita também exatamente com essas duas ideias, o Ronald Working de maneira alguma ele vai revisitar a doutrina do Rawls, ele mesmo cita, invoca o Rawls seguidamente, ele é um autor importante hoje no Brasil e faleceu recentemente nos Estados Unidos e era um dos mais importantes também e o Ronald Working ele trabalha muito com essa ideia também da responsabilidade individual e trabalha com uma chamada concepção substantiva de democracia ou concepção dependente de democracia. O que significa isso em linha geral? Significa o seguinte, se o juiz olhar para a forma como o jogo está transcorrendo e verificar que um dos contendores, um dos times está perdendo de goleada porque já entrou em campo com os jogadores em má condição, o juiz pode interferir nisso e aí se justifica o ativismo judicial nessa concepção dependente de democracia. dependente no sentido de que, segundo o Dworkin, você não pode ter uma democracia se todos não estão de alguma forma ligados, se todos não são tratados com a mesma igual, idêntica consideração e respeito como ele fala. Se todos não têm o idêntico tratamento equal treatment por parte do Estado alguma coisa está errada. Então, isso justifica a intervenção judicial essencialmente nas questões ligadas às minorias e à participação no processo democrático. se contrapõe, eu falo do Dworkin porque realmente é um autor fascinante, eu fui aos Estados Unidos em 2008 só para estudar com ele, fui em férias e foi fantástico, o Dworkin era um cara que pena que seja mal lido e mal aplicado hoje no Brasil, porque hoje você pega de empréstimo uma obra do Dworkin para justificar o voluntarismo judicial e não é disso que se trata, isso em vários livros, na Virtude Soberana, no Império do Direito, em vários livros o Dworkin insiste na ideia de que não, o juiz quando se deparam com coisas novas eles teriam que funcionar como se fossem legisladores atuando naquele caso concreto, ele em momento algum admite nem por hipótese e repudia expressamente inclusive o voluntarismo judicial, essa é a ideia de que o juiz afinal de contas é um ser virtuoso e pode decidir tudo como ele quer, é exatamente o oposto do que se trata e o Dworkin exerceu grande influência no Brasil de forma que hoje tudo se resume à aplicação de princípios e isso realmente estabelece uma linha quase que invisível entre o voluntarismo judicial e a atuação do juiz no papel de concretização dos direitos fundamentais inclusive dos sociais por que isso? porque em última análise você consegue justificar toda e qualquer decisão adotando um princípio um grande princípio amplo da constituição por isso que ontem quando o doutor Bruno muito inteligente muito nós todos podemos aquilatar do conhecimento dele na área de economia mas ele mencionou em última análise a decisão judicial vai ter que estar ancorada lá na aplicação de um princípio na questão de eficiência eu fiquei preocupado até compartilhei com os colegas hoje mais cedo essa minha preocupação por quê? porque claro você pode estabelecer uma highway uma via pavimentada entre a economia e o direito quando você admite que como um mecanismo de fundamentação das decisões judiciais você possa trazer à tona o princípio da eficiência da máquina administrativa da liberdade de mercado enfim vários princípios que são colocados de uma forma muito genérica na constituição isso de alguma forma vai retirar o vigor vai tornar o ente jurídico um ente anêmico em termos de fundamentação você vai jogar vai dizer não o direito diz isso vírgula todavia o princípio tal ligado à economia pode dizer exatamente o oposto e nega o bem da vida isso me preocupou um pouco então autores como Ronald Workin são utilizados infelizmente rotineiramente para jogar para uma jurisdição essencialmente principiológica sem nenhum apego às regras e ele em momento algum disse isso disse exatamente o oposto mas seguindo a outra via desse debate é de um outro autor importante que já faleceu também que é o John L ou John Eli uns falam mas o John L tem um livro muito bom sobre em que trabalha a chamada teoria procedimentalista essa teoria procedimentalista da democracia diz que a intervenção dos juízes pode se dar sempre com sentido secundário na realidade você não pode interferir no resultado do jogo você pode interferir tão somente para segurar paridade de armas entre os contendores como se fosse um jogo de futebol e você o juiz ele vai interferir somente para preservar as regras do jogo vai estabelecer não, aqui é falta aqui esse é um mau jogo enfim ele vai conduzir a partir dessa forma mas ele não vai olhar para os resultados de jogo de forma a interferir nesse resultado então é chamada a concepção independente da democracia porque ela visa só a verificação se as regras do jogo se o sistema eleitoral está funcionando corretamente se tiveram as mesmas oportunidades durante o debate eleitoral durante as eleições os recursos tudo isso que está em voga se discutir hoje no Brasil então essa concepção se contrapõe ela está ligada na minha percepção também muito a um autor que é o Habermas que é um autor também importante que trabalha com a teoria da ação comunicativa que diz basicamente isso olha o papel dos juízes é mais reduzido não é tudo isso que estão falando na realidade a própria sociedade que tem que se organizar se nós quisermos realmente melhorar as condições da sociedade como um todo nós temos que melhorar a saúde educação etc e permitir que essas pessoas possam participar de um debate público amplo que hoje até é possível através da internet por exemplo mas são duas correntes uma em última em larga análise poderia estar vinculada ao ativismo judicial a do Dworkin e a outra poderia estar vinculada ao papel de autocontenção dos juízes que seria essa teoria da ação comunicativa ou John Welling enfim essas questões todas dizendo que o juiz é muito mais um hábito distante do resultado são duas questões importantes também na hora de jurisdicionar tirando essas duas essas duas concepções o que nós temos aqui em termos de economia e aí lembrando também uma data importante aqui que eu até marquei nós tivemos agora na segunda-feira os 800 anos temos mais 10 minutos obrigado os 800 anos da Magna Carta que foram comemorados na Inglaterra agora a rainha participou etc então a tradição do direito anglo-americano ela é fundada basicamente em proscrever essa redistribuição pura e simples de renda o negócio de tirar de A para B está desde a Magna Carta faz parte das fundações deles é a Rule of Law como disse o professor ali que nos antecedeu e isso tem uma grande importância os autores que trabalham com economia já foram citados pelos outros professores tem o Guido Calabrese que é um professor de Yale que eu tive a oportunidade de conhecer que é um bonachão eu simplesmente liguei para ele me apresentei disse eu estou aqui em Nova York gostaria de ir até Yale até New Haven para falar com o senhor ele disse não vem aqui que eu vou te levar no meu restaurante preferido o cara é juiz lá do circuito em Nova York enfim uma figura importante um dos pais da teoria econômica nos Estados Unidos e ele trabalha com a questão da distribuição de fundamentalmente da distribuição do ônus da prova na casa de acidentes automobilísticos que realmente é um trabalho fenomenal dele que rendeu vários prêmios dentro dos Estados Unidos mas tudo isso veja bem citado na questão dessa distribuição do ônus que é feito pelo juiz aqui nós do Brasil já temos por exemplo responsabilização do Estado teoria objetiva e tal com algumas pequenas variantes mas nós que trabalhamos com o Estado com a administração temos sofremos um impacto menor do que é produzido nos Estados Unidos em termos de divisão da responsabilidade qual é a teoria da responsabilidade civil porque nós já temos uma predeterminação na Constituição ainda assim a obra dele é uma referência importante o Quays também é uma referência importante ele tem um exemplo o teorema de Quays também com isso vocês identificam muito claramente a utilidade dessas teorias econômicas para a nossa conciliação para a nossa mediação talvez até tem o caso de um cirurgião que é vizinho de uma tecelagem esse cara da tecelagem produz muito ruído porque ele usa uma máquina no qual ele investiu muito dinheiro ele já funcionava com essa fábrica com essa tecelagem alguns anos depois se instala como vizinho um cirurgião que faz as suas consultas prévias às cirurgias numa sala que é vizinha à tecelagem ora como é que ele vai auscultar o paciente com toda aquela barulheira do lado o cirurgião entra em juízo alegando direito de vizinhança etc muito embora ele tenha chegado depois que é a tecelagem e ganha em juízo isso e essa causa acaba sendo estudada pelo Coese como um dos casos mais importantes em termos de análise econômica do direito o cirurgião ganha o direito de permanecer determina-se então a suspensão das atividades da tecelagem que produzem ruído e o Coese relata poxa mas a tecelagem já funcionava antes o custo que o dono da tecelagem teve para suspender suas atividades é infinitamente maior que o que o cirurgião teria para suspender as atividades dele portanto se o tribunal tivesse alocado de forma diferente o bem da vida tivesse dado o bem da vida à tecelagem ao invés do cirurgião o resultado prático seria o mesmo porque em última análise o que se quer é que os dois estejam melhor better off em situação melhor do que estavam até então ora se ao invés de o tecelão suportar os 10 mil reais de custo para suspender as suas atividades ele pagasse os 10 mil lá para o cirurgião para que ele então se mudasse para um outro imóvel tanto estaria melhor o tecelão quanto estaria melhor o cirurgião então essa lógica ela flui de forma muito racional e muito elementar quando você vai fazer uma conciliação de que não interessa quem tem razão em última análise interessa é ver como é que você pode dar eficácia eficiência alocativa desses recursos e se os dois saírem melhor da sala de audiências tanto melhor então existe sim uma solução para o caso então essas teorias tem essa funcionalidade talvez daí a importância delas falando sobre a intervenção judicial pessoal já me encaminhando já para uma etapa mais final e aí porque que eu faço esse confronto entre justiça social de um lado e a questão dos direitos sociais a intervenção a intervenção dos juízes vai se dar de forma muito aguda em termos de em sede de políticas públicas quando você vê as ações coletivas que vão veicular esse tipo de demanda políticas públicas na área da saúde ou na área da economia na área da economia por exemplo regulação de serviços concedidos tarifa modicidade da tarifa pedágios tem um cem número de ações que nós temos o envolvimento dessa questão direitos sociais de outro lado que representam um custo e que portanto vai ter um grau de intervenção também através de políticas públicas geridas pelo poder judiciário a questão mais importante que talvez se coloque a todos nós é a intervenção judicial ela se justifica todos nós chegamos a a esse consenso no sentido de que sim que afinal de contas ante uma omissão do poder público uma omissão injustificável do poder público ou alternativamente quando o poder público traz a lume uma política econômica manifestamente desviada da sua finalidade e nós estamos vivenciando tudo isso hoje no Brasil faz parte da nossa realidade será que o juiz não pode interferir claro que podem existe um certo consenso quase um clamor público pela intervenção judicial para que se corrijam essas anomalias agora até que ponto vai a decisão judicial em termos de regulação econômica ou interferência no mundo econômico será que é uma interferência substitutiva ou bastaria simplesmente anular aquela política pública devolvê-la à origem aos órgãos eleitos pela população de maneira a propiciar que eles então tragam uma nova solução e regulem de acordo com algumas guidelines de acordo com alguns princípios muito amplos estatuídos na sentença que é a versão que eu defendo eu entendo que o juiz não pode substituir a atividade do administrador pura e simples reordenando um determinado setor mas pode sem dúvida nenhuma em termos de economia em sede de economia de políticas econômicas dizer ao administrador mesmo dizer ao legislativo quando ele traz uma nova política econômica que aquela política está equivocada e não preciso nem utilizar de argumentos estritos de economia eu posso simplesmente utilizar o teste de proporcionalidade por exemplo o ministro Gilmar tem um artigo muito bom sobre a eficácia prospectiva das decisões sobre a possibilidade do controle da eficácia prospectiva das políticas públicas eu não estou recordando bem o título mas o fato é que ele analisa que através do teste de proporcionalidade você pode verificar naqueles casos de manifesto desvio de finalidade você pode verificar que uma política econômica que é lançada a um custo enorme para a população como tivemos recentemente ela pode ser contrastada assim com a proporcionalidade no sentido de que a relação entre causa e efeito aquilo que se busca se diz que vai produzir mais emprego enfim é possível a partir da análise daquela política econômica intuir que aquilo tem uma mínima viabilidade ou não contrariamente aquilo que está sendo naquilo que está sendo ancorado a política econômica você já vê todos veem a olhos nus que não vai produzir o resultado desejado e aí não pode interferir para suspender essa política econômica é um tema polêmico eu sei mas de fundamental importância porque não nos alija porque já porque não somos técnicos em economia de participar do debate sobre essas grandes questões porque se diz o seguinte ao juiz não podem decidir sobre políticas econômicas porque eles não têm o ferramental econômico administrativo técnico necessário e a administração é a boa só que não é nós estamos vendo que no Brasil as coisas não se passam dessa maneira isso não é um discurso político longe disso o fato é que essa intervenção às vezes se mostra necessária de forma a minorar os efeitos da nós na cadeia econômica e nós temos por exemplo hoje a teoria mais presente na economia nos Estados Unidos junto com a questão da aplicação da psicologia chamada a public choice theory essa public choice theory foi citada pela professora portuguesa hoje pela manhã muito ampassant o que ela menciona ela diz o seguinte olha pessoal temos três minutos afinal de contas a regulação feita pelo Estado ela é sempre boa existe sempre uma presunção de legitimidade jurídica e técnica do ponto de vista econômico e das políticas econômicas que são alavancadas pelo executivo ou pelo legislativo ou contrariamente nós temos sim desvios constantes de finalidade isso ele falando lá sobre os Estados Unidos e portanto nós temos que ter uma teoria crítica sobre a decisão política não é toda a regulação que é boa não é toda intervenção do Estado que vai produzir efeitos benéficos nós temos casos clamorosos de cooptação de captação de captura melhor dizendo de agentes do Estado por parte do poder econômico os membros de agências reguladoras por exemplo que passam a jogar o jogo das grandes empresas especialmente no setor bancário como nós temos visto então a questão central é essa temos que ter um olhar crítico sobre as decisões técnicas de cunho econômico e não podemos sim nos intimidar ante o debate necessário sobre a viabilidade mínima mínima eu digo sobre determinadas políticas econômicas eu não vou falar das políticas sociais aqui esse é um tema que foi já tratado pelo palestrante anterior um tema muito polêmico questões de medicamentos que a distribuição etc e tal eu estou mais vinculado na questão da interferência do juiz em políticas econômicas através das ações coletivas de que qual é o grau de intervenção possível então a minha conclusão é no sentido de que essa intervenção ela é absolutamente viável ela é juridicamente ela é defensável ela é necessária em muitos dos casos mas que o grau de intervenção do juiz a exemplo do que acontece quando faz o controle de constitucionalidade ele é um grau de intervenção moderado digamos assim eu estou eu sou um crítico como como regra geral ao ativismo judicial de forma incontrolada pelo menos por quê? porque pelos motivos que são colocados pelos autores que todos nós já lemos a questão da dificuldade contra a majoritária de que fala Bruce Ackerman ou seja os juízes não são eleitos a questão do fato de que em matéria técnica muitos elementos não são colocados à disposição do juiz na hora de julgar a questão da responsabilidade do juiz do ponto de vista político se o juiz decide mal ele não vai ser responsabilizado do ponto de vista político mas tirando tudo isso de cena eu diria olha podemos sim interferir em políticas econômicas políticas públicas com cariz econômico desde que seja por exemplo fazemos com o controle de constitucionalidade das leis atuarmos como um legislador agora então como um administrador negativo dizer não olha aqui está errado agora reestruturar o setor aquelas políticas de reestruturação da economia eu tenho uma grande dificuldade em mexer nisso dizer não aqui o índice a ser aplicado na correção do pedágio é X não é Y aqui o índice a ser aplicado na correção da energia elétrica no Brasil não vão ser os 50% que o governo quer empurrar mas vão ser 35% ou que vão ser 20% que refletem a inflação dos últimos dois anos digamos então eu tenho uma grande dificuldade em aceitar isso acho que o juiz pode e deve invalidar e para finalizar então a minha mensagem é no sentido de que o juiz pode utilizar a economia na fundamentação quando ele estiver expressamente autorizado pela própria lei que ele está estudando e aplicando eu acredito que sim veja bem o Supremo Tribunal Federal não é padrão de comparação com a jurisdição comum muito embora os autores falam que não é uma verdadeira corte constitucional o fato é que ela tem características de corte constitucional naquilo que ela produz muito embora sendo o ápice do poder judiciário em que sentido a modulação dos efeitos do controle de constitucionalidade quando fala a lei a lei 9868 menciona que o Supremo pode modular em caso de excepcional interesse social isso autoriza o Supremo sim a limitar os efeitos inclusive econômicos das decisões que produz mas na minha perspectiva pessoal de uma forma também muito limitada quando quando for para preservar a segurança jurídica essa é um debate que surgiu até no curso das exposições em que sentido não porque as contas que o governo vai quebrar se nós dermos determinado imposto se aplicarmos determinado princípio não se trata disso mas se o Supremo já vem decidindo de uma determinada maneira mesmo ainda que em matéria tributária e muda do dia para a noite a sua posição é evidente que aí está ofendido o princípio de segurança jurídica e aí é evidente que o Supremo teria que modular a sua decisão de forma que ela produzisse efeito só para o futuro e nunca para o passado senão ela ofende aquilo que é hoje o ponto nevrálgico da estrutura do judiciário e da estrutura jurídica do nosso país qual seja a insegurança jurídica hoje é o nosso maior problema o nosso problema não são o salário do juiz a questão dos servidores a questão dos computadores dos prédios dos advogados do novo CPC nada disso é tão relevante quanto a insegurança jurídica porque é o próprio Supremo Tribunal Federal que trata de revisitar suas posições às vezes até muito recentes questão de um ou dois anos essa insegurança jurídica então ela pode de alguma forma ser modulada pode ser minorada através da modulação dos efeitos do julgado no Supremo Tribunal Federal em matéria econômica nas jurisdições digamos assim inferiores pode aplicar assim desde que a lei autorize expressamente por exemplo um caso que a lei autoriza expressamente nos juizados especiais autoriza julgar por equidade quando autoriza julgar por equidade você tem um oceano imenso aí que pode inclusive invocar determinadas questões de cunho individual mas fundamentalmente se o juiz não tiver autorização legislativa e não tiver trabalhando com direito econômico não estou lidando com cartel por exemplo o juiz em princípio ele não poderia fundamentar suas decisões com base num argumento de economia e finalizo com uma decisão recente do tribunal aqui da quarta região o voto vencedor só mais 30 segundos doutor Marcelo é do desembargador Luiz Alberto Aorvali embargos infringentes eu vou passar o número para vocês junto com aquele material foi julgado agora finalmente em 2004 pela segunda sessão esse caso talvez a Eliana ou o Gustavo pessoal de Santa Catarina recorde com precisão caso em que os médicos do estado de Santa Catarina entraram em uma espécie de greve branca Eliana não sei se você recorda dizendo que não iriam mais atender nenhum plano de saúde enquanto não se aplicassem as tabelas de valores mínimos da Associação Médica Brasileira então isso foi para dentro do judiciário através de uma ação coletiva do Ministério Público que colocou como res todos os planos de saúde e também os sindicatos dos médicos obrigando a que eles voltassem a trabalhar e ali nessa decisão se debateram algumas questões sobre liberdade de mercado sobre a cartelização o voto que acabou se revelando como voto vencedor ao final foi do colega convocado um voto brilhante do doutor Nicolau que acabou depois sendo acatado no final e revisitando então a posição que havia sido adotada pela desembargadora Leiria no caso que entendia que sim que poderiam o sindicato médico poderia obrigar os planos de saúde a cumprir em uma tabela mínima e aí o doutor Nicolau e depois o doutor Aorval invocam exatamente nessa regulação da economia invocam o fato de que isso em última análise iria redundar em cartelização do mercado que todos iriam cobrar os mesmos preços porque a tabela de valores mínimos né Paulo dos procedimentos médicos ela visa claro segurar um piso mínimo para os médicos mas na prática no caso naquele caso concreto visava segurar um preço único para todos os serviços de medicina no estado de Santa Catarina enquanto que algumas operadoras por conta da sua eficiência econômica por exemplo conseguiam praticar preços mais baixos e conseguiam também pagar valores mais baixos para os seus médicos e para os seus procedimentos então para segurar essa liberdade de mercado e acima de tudo porque a Associação Médica de Santa Catarina o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina não tinha atividade normativa eles então deram procedência deram provimento ao recurso aos embargos infringentes do Ministério Público Federal e asseguraram então que os médicos contratassem livremente com as operadoras esse também é um caso que já foi visto em outras vezes pelo CAD na questão da Unimed é um caso importante em que o STJ reconheceu que o CAD pode interferir contra a Unimed mas nesse caso aqui do tribunal então foi um dos poucos casos que eu consegui pesquisar e extrair de que maneira validamente se você está trabalhando com um cartel com direito econômico o juiz pode invocar esses fundamentos de direito econômico de economia para julgar a favor de INA de A e negar o bem da vida a B então essas eram as considerações eu agradeço a atenção de todos é um tema bastante amplo e me desculpe doutor Marcelo e a todos os colegas pelo excesso do tempo é que o tema é vasto mesmo obrigado pessoal elevadas as expectativas plenamente atendidas obrigado doutor Apio retornamos com a colega Giovanna Mayer em 20 minutos 25 minutos obrigado obrigado